Olá pessoal, meu nome é Lucas Avner, vamos começar aqui hoje com a aula 1 de Geografia para o sétimo ano. Então, o roteiro de hoje vai ser Aspectos Naturais do Brasil. Hoje nós vamos ver a posição geográfica do Brasil, o relevo, a ideografia, os climas, os domínios naturais. Sendo que a ideografia, os climas e os domínios naturais nós vamos ver na parte 2. A posição geográfica do Brasil. O Brasil se localiza na América do Sul, ele fica mais ou menos na parte centro-oriental do continente. Ele tem cerca de mais de 8 milhões de quilômetros e faz fronteira terrestre de 15 mil quilômetros, limitando-se com quase todos os países sul-americanos. O Brasil, ele faz fronteira com todos esses países aqui, a Guiana Francesa, a Suriname, a Guiana, a Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. Só não faz fronteira com o Equador e o Chile. Ele é banhado pelo Oceano Atlântico, sendo que ele tem a maior costa marítima da América do Sul. O Brasil, ele é o quinto maior país em extensão territorial do mundo e o primeiro em extensão territorial na América do Sul. Ele ocupa cerca de 48% de todo o território da América do Sul. Ele é um país de forte influência na América do Sul por ser uma forte economia. A América do Sul, ela tem cerca de 17,8 milhões de quilômetros quadrados. Então, a América do Sul tem cinco países que são as maiores economias, tanto em extensão territorial, como também economicamente falando. Que são o Brasil, a Argentina, Peru, Colômbia e Bolívia. Sendo que essa ordem aqui está sendo pela extensão territorial. O relevo brasileiro. O relevo brasileiro é composto por três formas. Os planaltos, as planícies e as depressões. Eles são resultado de um desgaste muito antigo que vem ocorrendo nas nossas terras. Tanto da natureza por dentro, como nos solos, como também por fatores externos, como os ventos. Depressões. São áreas rebaixadas formadas pela atividade erosiva, entre bacias sedimentares e as estruturas geológicas mais antigas. Elas têm aqui uma forma, se vocês perceberem, de um vale, está vendo? Por causa da erosão ocorrida aqui, está vendo aqui? Tem até umas formas que você percebe que ocorreu uma erosão nessa área aqui. Formando vales muito profundos e que muitas vezes ultrapassam o tamanho de 200 metros. Os planaltos. Os planaltos são superfícies elevadas a planadas, delimitadas por escarpas. Por incrível que pareça, o nome planaltos não corresponde ao que realmente é. Por quê? Olha aqui, são regiões altas, mas que muitas vezes não são planas, entendeu? Aqui, aqui há uma diferença no nível, entendeu? Apresentam altitudes superiores a 300 metros, não são uniformes, apresentam diferenças, de acordo com a sua estrutura geológica, sua evolução geomorfológica. Os planaltos podem variar muito de altura, de acordo com o seu lugar de origem. Tem lugares que podem apresentar 300 metros, tem lugares que podem apresentar 600 metros, entendeu? Isso varia de região para região, mas, como eu já te falei, não são superfícies planas, como o nome já aparenta ser. Os planistas são superfícies que apresentam forma plana, como o próprio nome já diz, e tem um processo de erosão bastante diferenciado, mas que não se distancia tanto dos outros modelos. Porque ele apresenta, apesar de ter superfície plana, ele apresenta algumas variações. Isso também depende muito de região para região. Tem regiões que realmente é algo super planinho. Vamos aqui na imagem, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Aqui é uma região plana, mas que você for ver, existe algumas alterações, porque aqui é uma região fluvial, ou seja, que tem vários canais de água. As planícies aqui no Brasil estão presentes tanto na região do Pantanal Montagrossense, como também na região Amazônica, em qual tem muitas regiões que são bem planazinhas, e também na região Sul, nos Pampas Gaúchos. Existem também no Brasil outras bacias, que são as bacias secundárias. Elas são bacias tão importantes quanto as principais, mas que têm menos influência no nosso território. Aqui a gente pode ver nesse mapa, são as principais bacias do nosso país, e mais algumas além. Aqui nesse mapa nós podemos ver as principais bacias ideográficas do país. Aqui eu tenho a bacia Amazônica, que é a maior de todas, depois vem do Paraná. Nós também temos a do Uruguai, que também influência aqui na região de Santa Catarina e de Rio Grande do Sul, a do Atlântico do Sul, a do Atlântico Sudeste, Atlântico Suleste, Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Nordeste Ocidental, Paranaíba, São Francisco, Tocantins, Araguaia e do Paraguai. A bacia do Amazonas. A bacia do Amazonas é a maior do nosso país e corresponde a 3,9 milhões de metros quadrados. Ela é importante para o nosso país porque a partir dela se pode captar muita água e fazer redes hidrelétricas para criar energia. Há fortes indícios que o rio Amazonas seja também o mais extenso da terra, à frente do rio Nilo na África. Já foi comprovado isso e também o rio Amazonas não é totalmente brasileiro, pois ele nasce no Peru, a 5.500 metros de altitude, em plena região dos Andes. Ainda falando sobre a bacia do Amazonas, ela nasce no Peru e também tem outros nomes, que não é só a bacia do Amazonas, também se chama Apurimac e Ucayali, no qual deságua o afluente Maranhão. Ao penetrar no estado do Amazonas, o rio Ucayali recebe o nome de Solimões e assim é chamado até confluência com o rio Negro. Aqui nessa imagem nós podemos ver a confluência do rio Negro com o rio Solimões. Eles encontram, mas eles não se misturam, entendeu? Aqui é o rio Negro e aqui é o rio Solimões. Os principais afluentes do rio Amazonas, margem esquerda ou norte, ou margem direita ou sul. Rio Japurá, Amazonas, rio Negro, Amazonas, rio Trombetas, Pará, rio Jari, Pará, em divisa com o Amapá. Aqui também na margem direita ou sul temos o rio Puros, no Amazonas, o rio Madeira, na divisa com o Amazonas, com Roraima. E aí, para mim, todo mundo disse que é Roraima, né? Roraima. Aqui temos a divisa... Aqui temos o rio Madeira, que faz divisa entre o Amazonas e Roraima. Aqui o rio Tapajós, no Paraná. Aqui o rio Tapajós, no Pará. Aqui o rio Xingu, no Pará também. Os afluentes. Afluente é o nome dado aos rios e ao custo de água menores que deságuam em rios principais. Um afluente não flui diretamente para um oceano, mar ou lago. Normalmente, os afluentes são anexos dos rios, que normalmente é desvio de caminho, entendeu? Simplesmente falando assim. Os afluentes e o rio principal servem para drenar uma determinada bacia hidrográfica. Os afluentes e o rio principal servem para drenar uma determinada bacia hidrográfica. Bacia do Paraná, Prata ou Platina A segunda maior bacia fluvial brasileira é a do rio Prata. Ela é formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Banha 1.397.906 km², ou seja, 16% do território brasileiro. Terras que também ocupam as terras do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Ela também é muito importante, pois a partir dela pode se gerar energia hidrelétrica. Através das usinas hidrelétricas. Ela é muito conhecida por ter as usinas hidrelétricas de Itaipu e o complexo de Urubu-Pungá. Aqui uma imagem dessa bacia. Como a gente pode ver, ela limita o Paraguai, quanto a Argentina e também o próprio Uruguai e o Brasil. Bacia do São Francisco é a mais importante bacia brasileira, porque ela fica em 100% do território nacional. Ela ocupa cerca de 645.000 km², um pouco mais que isso, mais de 7% de todo o território brasileiro. Ela nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e deságua no Oceano Atlântico, entre Alagoas e Sergipe. Ela tem sua extensão média de 2.700 km. As usinas de Sobradinho, Paulo Afonso, Três Marias e Xinguó. Também tem outras, mas não são de tamanho e importância, como essas que eu já citei. Aqui a gente pode ver toda a bacia, que deságua aqui na divina entre Alagoas e Sergipe, e que nasce em Minas. Os climas. No Brasil, os climas são muito quentes. E as principais formas de clima é equatorial, tropical e subtropical. E a característica do equatorial é, as temperaturas médias anuais são superiores a 25 graus, e o regime de Chuba pode variar em áreas que apresentam um clima equatorial. Sobre o tropical, as temperaturas médias anuais são sempre superiores a 18 graus, e as estações do ano são definidas por uma seca e outra chuvosa. No Brasil, podemos encontrar variações tropicais determinadas por elementos, como a umidade do ar ou a altitude, tropical semiárido, e tropical de altitude. Nas regiões litorâneas, é muito comum o clima tropical, enquanto o equatorial é mais no centro-oeste do nosso país. Agora, o sub-tropical, as temperaturas médias anuais são normalmente inferiores a 20 graus. As diferenças de temperatura ao longo do ano são bem grandes. Na primavera e no verão, são quentes, e no outono e no inverno, são bem mais frias. Aqui é um mapa que representa cada clima de cada região do nosso país. Aqui a gente tem a mais predominante tropical de savanas, também temos o tropical úmido, e também temos o equatorial, que fica na região amazônica, enquanto o tropical úmido fica variado na região norte. No sul, o clima já é bem diferente do que no norte, porque lá apresenta um clima subtropical oceânico e também um clima subtropical continental. Aqui o clima pode variar, de acordo com a estação, bem mais que nas outras regiões, mas no inverno é característico, porque as temperaturas podem até ir a menos 0 graus. Massas de ar. As massas de ar no Brasil. O comportamento médio da atmosfera brasileira é consequência dos avanços e dos recuos de principalmente três massas de ar, a equatorial, a tropical atlântica e a polar atlântica. Tanto a equatorial quanto a tropical atlântica são massas de ar quente, sendo que a tropical atlântica também pode variar, mas a equatorial é uma massa de ar quente. E a polar atlântica é uma massa de ar frio, que vem lá das regiões polares do continente. Aqui nessas imagens nós podemos ver um mapa, que mostra o Brasil com as massas de ar no inverno e com as massas de ar no verão. Nas massas de ar no inverno, as massas polares e a massa tropical, elas avançam por todo o país, enquanto a massa equatorial só avança na região norte. Enquanto aqui no Brasil, durante o verão, as massas equatoriais avançam por todo o país, enquanto a massa tropical avança no sul, sudeste e nordeste, só na Bahia no caso. Os domínios naturais. A vegetação, ela recebe muita influência do clima, porque a partir do clima ela pode tanto nascer como ela também pode morrer e também se modificar ao longo do tempo. Os elementos do clima que podem influenciar na sua vida útil são as chuvas e a umidade, a insolação, a temperatura e os ventos. Também existem outros fatores na vegetação que podem influenciar nela, que são os fatores humanos e também os fatores no que a própria natureza causa, que são os próprios animais. Aqui são os tipos de vegetação. Existem as florestas e também existem as vegetações arbustivas. Ainda falando sobre florestas, existem a floresta amazônica, a floresta tropical atlântica e a mata dos pinhais alcáreas e também a mata dos cocais e também as matas ciliares. A floresta amazônica é a maior floresta úmida do mundo e ela corresponde a 47% de toda a vegetação do nosso país. A floresta tropical atlântica é outra importante floresta úmida do Brasil, que se estende do litoral nordeste até o sul do país. E também temos a mata dos pinhais ou das alcáreas. Importante floresta subtropical, já foi explorada e reflorestada, estende-se de toda a região sul do Brasil. Mata dos pinhais ou de alcáreas. Importante floresta subtropical, já foi explorada e reflorestada, estende-se por toda a região sul do Brasil. Mata dos pinhais ou de alcáreas. Importante floresta subtropical, já foi explorada e reflorestada, estende-se por toda a região sul do Brasil. Mata dos cocais, formada pelas palmeiras de babassu e da carnaúba, no trecho úmido ocidental do nordeste. Tipo de vegetação. Ainda falando sobre esse assunto, temos as matas ciliares, pequenas formações florestais situadas ao longo dos vales pluviais, onde existe maior umidade. Vegetações arbustivas. Temos a Caatinga, a Pradaria, o complexo do Pantanal Mato Grossense. Ela se estende do Mato Grosso até o Paraguai. Tem como principal atividade a pecuária e tem um rico ecossistema com diversos animais. Conclusão, hoje nós vimos a posição geográfica do Brasil, o relevo, a ideografia, os climas e os domínios naturais. Esse aqui é o nosso livro que usamos como referência, o Caderno do Futuro, Geografia do Sétimo Ano. Valeu galera, nos vemos na próxima aula.